Oi queridas, oi queridas, hoje estou aqui, Giovana, pode me chamar, ai Giovana, que gostei de fazer, hoje eu tenho dois jogos gente, dois jogos, eu estou aqui gente, deitada na risco, não tenho nada para fazer gente, tomei leite com a olhinha, não é porque, um, das vezes, acho que foi agora, não sei, gente, não sei, aqui, um doido, sou, esse vídeo, não show bastante likes, chuvendo, like, like, assim, porque gente, porque esse vídeo, isso é um bagaço, mas é esse princípio, vamos amar, porque vocês me amam então vai deixando esse likezinho que me ajuda eu quero 100 mil likes nesse vídeo porque se vocês ganharem 100 mil likes aqui ativa o sininho, tá? 100 mil likes aqui eu dou um vídeo comendo só comida transparente só comida transparente, hein? não, vocês estão vendo só comida transparente então eu quero 100 mil likes nesse vídeo eu quero 100 mil likes eu faço na hora na hora que vocês quiserem só marco o dia aí pra mim que eu, ó só marco o dia que eu, ó faço comida só transparente eu gravo vídeo eu e meu pai e meu irmão, né? não sei mas eu gravo vídeo só comendo comida transparente praticamente água tem alguns finens, né? muito bem então só comer não não pode ser branca não pode não pode ser arroz nada não pode ser arroz porque arroz é quase transparente tipo água tipo água tipo assim não sei mas só comida transparente gente eu não sei como é que eu vou fazer mas eu não vou fazer esse vídeo de hoje só que 100 mil likes não vai ser ruim ou bom eu quero 100 mil likes eu faço comida transparente gente presente presentes ai feio nossa então gente opa mas vamos escutar porque eu já não vou levantar porque eu tô com previsão de presente gente não sei que eu vou levantar tá eu vou levantar pra mostrar pra vocês eu não gosto gente a gente tem carneiro se você não sabe gente deixa eu ver olha olha gente olha 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 nossa bem olha deixa deixa aquela carneiro e cabei de ficar te inscrevendo e gente como essa chuva então coitou nosso vídeo né mas gente eu estou aqui não é pra isso peraí gente 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 eu tô desabatando aqui olha gente gente esse capacete não é meu nem uma bicicleta tá gente é do meu primo que deixou aqui e comecei a andar mano a gente tira o cabelo né a gente não gostou a gente não gostou aqui ó aí ó viu então vamos embora para esse vídeo a gente vai para esse quarto a gente é do roupa a cara do riquet e quase todo mundo adora o que é do sucesso ai gente vamos andar né eu vou mostrar aqui para vocês gente como está vendo que vai andar né gente sei que vocês não estão vendo quem tá vendo aqui de Palma já sabe que tá chovendo, né? hoje tá quase ruim mas só pra avisar que tá chovendo, tá? porque queimando tá quase só talvez já não tá chovendo mas que tá, mas quem mora em Palma sabe, né? muito legal, gente gente, eu tô controlando só com uma mão, porque a outra mão gente, tô segurando e eu sou muito muito devagar claro, eu tô mostrando pra vocês, né? então, tchau, tchau já vai deixando falar, tá?